Água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e principalmente o maior valor agregado, a solidariedade dos patobranquenses. Mais uma carga está sendo carregada com destino ao Rio Grande do Sul, na sede do Corpo de Bombeiros de Pato Branco. A campanha SOS Rio Grande do Sul segue com uma logística firmada no trabalho voluntário. Temos arrecadados aqui em Pato Branco, somente no quartel central nosso do Corpo de Bombeiros, em torno de 33 toneladas de alimentos, ração, material de higiene, dos mais variados. Então hoje nós estamos com a primeira carga saindo aqui de Pato Branco, onde saiu uma carga de Coronel Vivida, com 5 toneladas, e hoje esse caminhão aqui para 16 toneladas em direção ao Rio Grande do Sul. Durante todos os dias da campanha realizada, dezenas de voluntários estão trabalhando como este grupo de agora, carregando um dos caminhões que será destinado ao Rio Grande do Sul. Aqui nós temos milhares de litros de água, alimentos, produtos e materiais de higiene, que são fundamentais neste momento de reconstrução das cidades atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. A ação dos voluntários é fundamental nesses momentos. Além da campanha de arrecadação, o trabalho destes voluntários para organizar e carregar as doações nos caminhões é vital. Marcos Pagliosa e seu grupo de amigos está trabalhando na campanha com sua mão de obra. Nós nos mobilizamos para somar forças nesse projeto de arrecadar alimentos e socorro para o Rio Grande do Sul, que é um estado que foi atingido por essa calamidade, nunca antes registrada na história, os índices mostram isso. E nós entendemos a dificuldade que o povo do Rio Grande do Sul está passando nesse momento e nós nos unimos forças para poder ajudar. Estamos aqui hoje no Corpo de Bombeiros, como legendários, ajudando a carregar os caminhões. Estamos lá na comunidade de Vila também arrecadando suprimentos para enviar para o Rio Grande do Sul e também enviamos uma equipe de legendários lá para o Rio Grande do Sul para auxiliar lá, pôr a mão na massa, lá no local, ajudar os queridos lá do Rio Grande que estão passando por essa necessidade. A campanha segue até amanhã e poderá ser prorrogada. Pelo estado, a campanha mantém-se até amanhã, até o dia 8, estão arrecadando. Nós não sabemos ainda se o estado vai prorrogar esse prazo, creio eu que sim, mas de qualquer maneira nós vamos estar recebendo até amanhã e depois dando sequência nos caminhões que vão levar essa carga para o Rio Grande do Sul.